Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui no canal de Sudo Fogão Vamos rapidinho aqui para o conteúdo, vamos agilizar as coisas Porque daqui a pouco tem jogo Botafogo das Paranaenses Lá na Liga Arena, lá no Paraná E a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito E vamos tacar conteúdo para vocês aqui Tem bastante conteúdo, ficamos muito tempão Semana inteira com pouco conteúdo Aí agora tem um monte ao mesmo tempo Então vamos aí, o maior resumo possível de informações Vai ficar grande esse vídeo, tá? Esse vai ficar grande Então segura aí que vem Vem um amontoado de conteúdo para vocês Então antes, curta, comente, compartilhe, inscreva no canal Ative o sininho para receber avisos Todos os conteúdos que pingarem aqui no canal do Sudo Fogão Eu sou o Rafael, bora para o vídeo Vamos começar a falar dos jogos que vão acontecer amanhã São sete jogos, né? Como eu disse no começo do programa Para fechar essa 29ª rodada, né? Para começar, vamos falar sobre o líder, né? Porque o Botafogo volta a campo, né? Joga amanhã lá na Liga Arena, em Curitiba Contra o Atlético Paranaense E vamos colocar aqui para vocês A provável escalação do Arthur Jorge Para esse jogo lá em Curitiba Praticamente não tem problema para escalar Primeiro o Atlético Paranaense, né? Está aí o campinho do Atlético Uma formação com três zagueiros Com o Mikael, Kaique Rocha, Thiago Helene Gamarra Coejo fazendo a ala pela direita, né? O Esquivel fazendo a mesma coisa do lado esquerdo Gabriel, Eric, Zapelli, Pablo e Canóbio Essa formação do Atlético Paranaense Que está com muita dificuldade nessa temporada Para ser o mandante que costuma ser lá em Curitiba, né? O Atlético impõe muitas dificuldades Para quem vai jogar contra ele lá E nessa temporada, surpreendentemente O Atlético não vem conseguindo Ser um dos mandantes mais fortes do campeonato Como costuma É muita mudança de treinador, né? Ao longo da temporada Teve Osório, teve Cuca Teve agora a saída do Varini Agora iniciando com o Lúcio Gonzalez Quase, especialmente as duas últimas mudanças Terminaram por impor mudanças de sistema Mudança na forma de jogar Por exemplo, com o Varini Você tinha a questão do Eric Que era um jogador que fazia a lateral direita Na hora de defender Se tornava um volante na hora de atacar O time tentando chegar num 3-2-5 A frente do modelo bem autoral Agora a interrupção Tem uma outra mudança de sistema Para jogar com uma linha de 5 atrás Enfim, bastante atribulado o ano do Atlético E especialmente desde a saída do Cuca A reposição e a tentativa de se reencontrar na temporada Foram bastante difíceis O negócio não andou mais O Lúcio recém-chegado Fez o jogo contra o Flamengo no Maracanã E a impressão ainda E naturalmente era difícil que fosse das melhores Mas um Flamengo bastante pressionado em crise O Atlético boa parte do tempo apenas tentou resistir Até tomar um gol no final Não é o ano de centenário que se imaginava E agora tem só o Botafogo pela frente, né Alex? Já não bastasse a situação ruim Nesse momento o Atlético se candidata muito a ser um dos times rebaixados Vai brigar assiduamente Porque apesar de ter dois jogos a menos, como a gente disse aqui O desempenho está preocupando demais o torcedor Tem uma coisa, né Não é aquela... A queda é vertiginosa O Atlético no começo do campeonato Estava brigando E a gente, alguns jornalistas Imaginavam, pô, será que o Atlético esse ano vai disputar título? Vai disputar título, é E não é aquele alerta que liga no início do campeonato Isso em geral é algo que clubes mais... Com camisa pesada ou com ambições maiores Até você virar a chave e entender que a sua briga passou a ser outra Quando você percebe no final bate um desespero e não é simples sair O que causou tudo isso pra mim A saída do Osório foi surpreendente pela competência dele ter estrutura Muito rápido Só que realmente, pra mim, o que impactou muito é a questão da saída do Cuca Com a competência dele e experiência A hora que ele sai, ele parece que... Você vê, dali o Atlético não conseguiu E aí não foi o clube que causou, né Não foi o clube A questão é que ele dá instabilidade aos trabalhos Parece, né, impressão, naturalmente Ah, daqui a pouco se dá tudo errado, a culpa é do Cuca Não é nada disso Estão falando que pela experiência e competência dele E o futebol que o time jogou com ele na época Parece que causou isso E o resultado é que tá trazendo essa condição A falta de resultado e desempenho É a condição de estar no quarto treinador no ano É Então isso parece que nada consegue fazer o Atlético voltar, retomar E principalmente essa questão de jogar em casa Por isso que tá nessa situação mesmo tendo começado super bem o campeonato Só pra dar em números o desempenho ruim do Atlético em casa São oito jogos sem vencer dentro de casa Não é nada comum É um negócio absurdo em termos de Atlético Difícil achar igual se é que teve Pois é, a última vitória do Atlético foi 13 de junho Vejam vocês que a gente tá em outubro Né, julho, agosto, setembro São três meses sem vencer em casa A última vitória foi 13 de junho contra o Criciúma Oito partidas de jejum É algo muito bom O Fernandinho tá fora também, quer ou não Claro Faz muita falta pra esse time, né É por aí Deixa eu mostrar também a escalação do Botafogo pra esse jogo contra o Atlético Paranaense O líder vai com força máxima, né Pera desespero dos atleticanos Olha só, John no gol Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles a defesa completa, né Alex Telles convocado pelo Dorival hoje Meio campo com Gregory Marlon Freitas, Luiz Henrique Almada Savarino e Igor Jesus Essa é a escalação que tá na boca do povo, né É a escalação que todo mundo já conhece, já decorou O líder do campeonato vai com tudo pra tentar vencer mais um jogo E quem sabe abrir campo, né Porque com a derrota do Fortaleza O Botafogo tem essa oportunidade de abrir mais vantagem ainda na liderança do campeonato Em comum com o jogo que ele costuma praticar no Newton Santos É a grama sintética, né Que deixa o jogo do Botafogo ainda mais rápido Já é naturalmente rápido Na grama sintética fica um pouco mais Não estranha nada, não tem nada pra estranhar Nada, absolutamente nada Tava olhando a escalação do Botafogo E depois da convocação do Alex Telles Tudo que a gente falava sobre peso Evidente que agora é uma situação diferente Você vai ter um período de parada, mas vai ter rodada logo depois na volta da data FIFA Tudo que a gente comentou na Copa América Ah, como o Flamengo, o Flamengo muito punido de fato foi Perde metade do time titular de convocados pra Copa América O bom trabalho, tanto no mercado Quanto no trabalho do Arthur Jorge, de comissão técnica e de desempenho no campeonato O Botafogo hoje tem cinco jogadores titulares que vão pra data FIFA O quarteto ofensivo inteiro Como mudou, né E o Alex Telles agora que foi convocado hoje São seis no total, né É porque tem o... Tem ainda no banco... O Bastos vai nessa data FIFA? Eu não sei É, eu vou... Aí seguiu até seis Mas eu realmente não tenho notícia sobre o Bastos É, fato é que encarar esse Botafogo completinho do jeito que tá hoje... E ainda tendo a semana que eles tiveram pra poder, né Teve um tempo pra respirar, recuperar Esse tempo pro Botafogo é sempre importante, como pra todo time, né É verdade O Botafogo vem apresentando... Aqui, ó Só pra dar... Olha lá Aqui, ó São sete convocados Gatito Fernandes Savarino Bastos Então são seis do time titular Isso Então em vez de cinco, são seis Tiago Almada Alex Telles Igor Jesus E Luiz Henrique Aqui teve a chamada do Telles Agora que aumentou essa lista São seis titulares mais o Gatito É, Lu, como mudou É, muita coisa, né O Botafogo... O desempenho do Botafogo Tem deixado todo mundo de olho aqui Nos jogadores... Nos jogadores do Arthur Jorge E outro... Aí você imagina assim A gente fala de investimento O que que era antes do John Textor Além de tudo A estrutura financeira, né É... Se você for pegar em valor de mercado O que que o Botafogo tinha de ativo E o que ele tem hoje A marca multiplicou muitas vezes Essa valorização, né, cara Impressionante É... O Botafogo não conseguiu vencer na última rodada, né Impactou com o Grêmio E agora tenta retomar o ritmo Jogando fora de casa Na Arena da Baixada Em Curitiba O que talvez é normal, né A oscilação, né Um jogo você joga melhor Outros tantos O Botafogo jogou tão bem É... O primeiro tempo foi ruim contra o Grêmio, né O segundo o Botafogo... Melhorou Melhora, evolui Mas o jogo como um todo Não deixou uma boa impressão, né Foi um jogo abaixo Do que o próprio Botafogo Tinha apresentado ao longo da temporada Isso aconteceu nas últimas rodadas De Campeonato Brasileiro Em que ele foi mesclando um pouquinho Houve mudanças Fazendo algumas mudanças Porque tinha os jogos da Libertadores Com o São Paulo Ou antes ou depois Acho que o Botafogo tem Tido a capacidade de imprimir um ritmo Ao seu jogo Que é muito mais forte Quando joga em casa Do que joga fora Nem sempre ele tem conseguido Reproduzir esse mesmo ritmo Em boa parte das partidas Quando joga fora de casa Ainda assim, gente É o melhor time do campeonato Só pra deixar claro, né No jogo contra o Grêmio Começaram fora, né O Igor Jesus Isso O Savarino Os dois volantes E o Alex Telles O Alex Telles Então são cinco mudanças No time titular, né É possível que o time tenha sentido, né Embora o Botafogo tenha feito isso Ao longo da temporada, né Se a gente pegar as escalações Do Arthur Jorge Ao longo desse ano de 2024 A gente percebe que ele tem costume Não foi uma novidade Não, mas algo que aconteceu No Brasileirão, né O desempenho mesmo assim Vinha se mantendo Nesse jogo Uma exceção de desempenho abaixo Algo que aconteceu contra o Grêmio Tinha acontecido no jogo Contra o Fluminense no Maracanã Nesses dois jogos Ele alternou o momento Em que ele teve Savarino e Almada Mesmo que eles não sejam A mesma faixa do campo Quando o Botafogo está completo Na formação ofensiva Eles jogam juntos O Savarino parte mais De uma posição um pouco mais central Pendendo um pouquinho Para o lado direito O Almada da esquerda para dentro Vindo participar da armação Me parece que hoje O time rende melhor Tendo os dois juntos Porque eles dividem um pouco Esse trabalho De vir entre as linhas Do adversário Para participar da armação Fazer esse último passe Tentar ajudar na construção O Savarino tem um pouco Essa característica Além de ser um jogador Bastante ofensivo Quando um dos dois Não esteve Especialmente sem o Almada O Savarino ficou mais fácil De ser marcado O Botafogo teve um pouco Mais de dificuldade Até porque os jogadores Que o substituíram Tem mais a tendência De ser mais verticais Jogar mais em direção O Matheus Martins Matheus Martins jogou no último jogo Bom jogador E tem entrado muitas vezes Acrescentando coisas ao Botafogo Mas em termos de características Que se completem O Botafogo sentiu um pouco Além de uma diferença natural De rendimento Entre jogar no Nilton Santos E jogar fora Que isso tem sido Nas últimas rodadas Tem aparecido um pouco Mas o Botafogo Para mim ainda é o melhor O melhor time do campeonato É o favorito A conquista do título Vamos ver que Atlético Paranaense Vai enfrentar o Botafogo Em Curitiba É isso A gente mostrou já aí Lá no GE Tem a matéria completa Da convocação do Alex Teles Guilherme Arana Infelizmente Teve um problema Uma lesão Foi cortado Problema na coxa esquerda Com isso Alex Teles Volta à seleção brasileira Primeira convocação Do Alex Teles Com Dorival Júnior Certo? Hora de falarmos Sobre os líderes Aqui o telão Anuncia Atlético Paranaense Botafogo Sim, o líder do campeonato Viaja a Curitiba Será que chegou? Vamos acionar a repórter Roberta Barroso Trazendo as informações desse jogo Boa noite para você, Betta Tudo bem? Tudo bem, Felipe Boa noite para você Para todos os amigos do Esporte Center Fã de Esporte A gente está bem em frente ao hotel Do Botafogo Mas o time ainda não chegou Mais ou menos em dez minutinhos Eles chegam por aqui Para esse confronto importante Amanhã contra o Atlético Paranaense Pelo Campeonato Brasileiro Agora a grande novidade Na lista de relacionados É a volta do lateral esquerdo Do Cuiabano Ele se machucou no dia 31 de agosto No jogo contra o Fortaleza Uma lesão na coxa Passou todo esse período Se recuperando Na última semana Treinou normalmente Então foi relacionado Boa notícia para o torcedor Quem não veio com a delegação É o atacante Júnior Santos Mas calma, torcedor Ele não tem nenhuma lesão A comissão técnica preferiu segurá-lo Para essa partida Então por isso Júnior Santos Não viajou Agora o Botafogo Tem força máxima Para esse compromisso No jogo contra o Grêmio Empate por 0x0 Pelo Campeonato Brasileiro O técnico Arthur Jorge Rodou algumas peças Cinco titulares Ficaram no banco de reservas Mas estão à disposição Do treinador Lembrando que o Arthur Jorge Não ficou satisfeito Com aquele jogo contra o Grêmio Com a atuação da equipe Tem alguns torcedores por aqui Aguardando a delegação do Botafogo Então qualquer momento A gente olhando para ver Se o time chega por aqui O Botafogo Não perde Há 10 partidas É o líder do Campeonato Brasileiro Com 57 pontos Apenas um pontinho Do Palmeiras Sabe da importância De conseguir Esse resultado Contra o Furacão O Atlético Paranaense Não vence Há dois meses A última vitória Foi no dia 28 de julho Contra o Cuiabá Mas tem um bom retrospecto Como mandante Diante do Botafogo Desde 2008 O Botafogo Não consegue vencer O Atlético Paranaense Quando o Furacão Então foi mandante De lá para cá São 14 jogos 11 vitórias Do Furacão E 3 empates Mas O time Não venceu Os dois últimos jogos Inclusive Com o Lúcio No comando Vai ser a primeira vez Que o Lúcio Vai comandar o time Diante da torcida E fica toda essa expectativa Para essa partida Hoje Uma outra Grande notícia Foi a convocação De Alex Telles Ele entra no lugar Do lesionado Arana Muito ruim Para o Arana O Alex Telles Até fala sobre isso Que é um amigo dele Mas comemora Esse retorno A seleção brasileira Lembrando que Quando ele assinou Com o Botafogo Esse era o principal objetivo Voltar à seleção E agora Então Temos sete jogadores O Botafogo Tem sete jogadores Convocados Para essa data FIFA Então Eu vou passar Só a listinha Na seleção brasileira São três Luiz Henrique Igor Jesus E agora O Alex Teixeira E os outros jogadores Vamos lá Bastos Dão Gola Almada Argentina Savarino Venezuela E Gatito Paraguai É a Celia Fogo Que chega daqui a pouquinho Aqui nesse hotel Em Curitiba Tá muito frio por aqui Viu Felipe Parece que Dez graus Nesse momento Amanhã vai abrir Um solzinho Aí nesse solzinho A expectativa O que? Onze graus Mas é isso Essa fria Curitiba Então Para essa partida Importante do Botafogo Pelo campeonato brasileiro Felipe É Roberta Barroso É Roberta Barroso Onze graus Não temos no Rio de Janeiro Então Ela está se aclimatando Vai ter que trocar André Kfury Essa jaqueta Por uma maior Você estaria com a terceira pele Não só com a segunda pele Exato Exato Eu sou friorento Eu sou friorento Beijo Beto Trazendo informações Do Botafogo O Alex Teles Foi convocado O Botafogo Pega o Atlético Paranaense Furacão em casa Costuma dar trabalho Mas a fase é péssima E o Botafogo Tem a oportunidade De manter a liderança E ao mesmo tempo Olha para trás E vê que tem cachorro grande Não só o Palmeiras O próprio Fortaleza Tentando pegar O Atlético Paranaense Preocupado com o rebaixamento É uma preocupação Que se justifica Pelo nível de futebol Que o time tem apresentado Ontem a gente conversava A respeito disso Os grandes Que correm risco Fluminense Que venceu o Cruzeiro Na noite de ontem O Corinthians Que precisa jogar E eu lembro De ter comentado Que o Red Bull Bragantino E o Atlético Paranaense Estão querendo Se colocar Numa situação De candidatos Ao rebaixamento E isso certamente Vai aumentar Se acontecer Vai aumentar A competição Ali embaixo Onde pouca gente vence Onde equipes De muita tradição Já estão preocupadas Há bastante tempo O Atlético Está entrando Nesse contexto Mas joga em casa Recebe o melhor time O melhor time Do Brasil Ninguém joga O futebol Que o Botafogo Joga Com a sequência Que o Botafogo Consegue apresentar O Botafogo Tem uma linha Regular de competição Que é muito forte O Botafogo Tem um ritmo Diferente dos outros O Botafogo O Botafogo O Botafogo tem um time Fisicamente privilegiado Então isso explica A campanha Que o Botafogo Vem fazendo Nessa temporada Que pode terminar Com dois troféus O Botafogo Pode ser campeão Da Libertadores E pode ser campeão Brasileiro Eu acho difícil Mais ou menos Como eu vinha falando Agora há pouco A respeito do Grêmio Com o Grenal E tal São situações Distintas Mas o problema Para segurar a cabeça É semelhante O Botafogo Continuar A sua caminhada No Brasileirão Disputando ali Ponto a ponto Para ser líder Ou estar perto Da liderança E ao mesmo tempo Pensar na Libertadores Onde há chance De um troféu E assim Um troféu Incalculável Ainda mais No que seria O retorno do Botafogo A era de conquistas Isso vai mexer Com a cabeça Dos jogadores Sem dúvida nenhuma Vamos ver Como que os Que os jogadores Do Botafogo Vão se relacionar Com o Campeonato Brasileiro Nessa corrida Pelo título Que está emocionante E interessante E tem o Palmeiras E o Fortaleza também A disputa A gente viu Já diminuiu um pouquinho A diferença Entre o Botafogo E o Palmeiras Na última rodada O Botafogo empatou Com o Grêmio Em 0x0 Pode ser o Grêmio De novo Atrapalhar os planos Dos líderes Mas enfim São rodadas Coutinho É claro que a gente Está falando ainda De 11 Para alguns Porque temos asteriscos Tem times que não jogaram Todas as partidas Mas temos ainda Muitos jogos pela frente Mas é um momento Do campeonato Que é sempre Muito perigoso Você deixar o seu Adversário ultrapassar Ou talvez seja um momento Para Palmeiras e Fortaleza Tentarem ultrapassar O Botafogo Por estar o Alvinegro Em outra competição É aquele momento Do campeonato Que costuma ser crucial Para o caminho Para o título É Foi o momento Se a gente pegar Por exemplo O campeonato do ano passado Foi o momento Em que o Botafogo Perdeu o campeonato Para o Fortaleza Então Para o Palmeiras Então assim É decisão Não que possa acontecer A mesma coisa Até pode acontecer Mas não dá pinta Que o Botafogo Vai cair daquela forma Que caiu no ano passado É um time muito mais capacitado Tecnicamente Taticamente Mentalmente É uma equipe Que consegue se impor Em cenários Até muito desafiantes A gente já viu Nessa temporada Bastante Mas é uma reta final Ali em que Cada ponto Cada golzinho Tem que ser muito bem negociado Cada estratégia de jogo Tem que ser bem pensada A situação do time Que você vai botar em campo E isso aí Vale mais para o Botafogo Que ele está em outra competição Até para tentar Contar com o máximo De jogadores possíveis Na última rodada Voltou até o O Júnior Santos Chegou a jogar ali Pouco mais de 15 minutos Acho que é um nome importante Para a gente considerar Para esses jogos E tem um duelo difícil Amanhã Porque o Atlético É uma equipe que Está ali lutando Contra o rebaixamento E isso pode Causar uma mobilização Diferente Tem muita gente que fala O jogo é na Liga Arena Realmente é um cenário complicado Mas se a gente olha A campanha do Furacão Nesse Brasileirão É a terceira pior campanha Como mandante E por outro lado O Botafogo é o melhor visitante É algo atípico A gente não está acostumado A ver o Atlético Totalmente Acho que resume bem O que é essa temporada Totalmente conturbada O time até chegou A ter um bom momento Com o Cuca Mas problemas internos Ali dele com os jogadores Chegou a liderar o campeonato No comecinho ali Venceu o Palmeiras Fora de casa No início do campeonato E aí Chegou a liderança Então Deu uma azedada O Botafogo Mesmo fora de casa E mesmo sabendo Do retrospecto lá Que não é bom Do Botafogo Para mim Ele entra em campo Com um certo favoritismo Diante do Atlético Vocês conseguem enxergar Alguém com um duelo Mais acessível Os três postulantes A liderança na rodada Jogam fora de casa E aí a gente sempre fala São três times Quem está do 11º lugar Para baixo Acho que a gente pode Colocar na briga Porque a distância É muito curta O Criciúma Deu uma Agora sete pontos Acho que dá para considerar E tudo mais Mas Grêmio Bragantino Atlético Paranense Ainda não desgarraram Daquela parte A segunda página Na tabela do Campeonato Brasileiro Muito bem E agora vamos falar Da briga pelo título Temos uma tela especial Assim como fizemos Na zona de rebaixamento Com os jogos ali A sequência Dos times Que estão brigando O Fortaleza joga hoje E olha lá Quem tem a sequência Mais difícil Hoje tem Fortaleza e Grêmio Mas ó O Botafogo Tem Atlético Paranaense Esse ritmo é bom Lembra aquele nosso artista Esse ritmo é bom Red Bull Bragantino Vasco Cuiabá Atlético Mineiro Já o Palmeiras Red Bull Bragantino Juventude Fortaleza Corinthians Grêmio E Bahia E no lado do Fortaleza Grêmio Atlético Mineiro Palmeiras Juventude Vasco E Fluminense Zé Elias Quem tem ali A sequência mais difícil Essa letrinha derruba Vamos lá Mas A sequência mais difícil É Eu acho que é Do Palmeiras E soprando Seu ouvido isso É né É Fortaleza É Clássico É Grêmio Bahia É Bahia Acho que é do Palmeiras O Zé falou aqui do Botafogo E do Fortaleza Mais tranquilo Porque tem um Vasco No meio Lembrando que se o Fortaleza Ganhar É Se o Fortaleza Ganhar hoje Já passa a ser líder Eu quero falar uma coisa Eu quero falar uma coisa Que é muito importante O Botafogo Ainda tem A Libertadores É Palmeiras e Fortaleza Só tem O Brasileiro E isso pode fazer Muita diferença Aquele botafoguense Que me perguntou Por isso que eu acho Que o grande favorito Para esse campeão É o Palmeiras O Palmeiras está De cabeça Mergulhado apenas No Campeonato Brasileiro Quanto o fogão Vai ter que se dividir Tanto que No empate Com sabor de derrota Para o Botafogo Contra o Grêmio O Arthur Jorge até Mexeu umas peças ali Que eu não entendi Muito bem Entendeu Nessa hora reta final Não pode vacilar Quem que é favorito Entendeu Então o Palmeiras Nesse momento Isso Né Independentemente da tabela Se abraçou É porque Palmeiras Você viu Pega o Fortaleza Em casa Palmeiras e Botafogo É em Palmeiras também Quanto mais você fala isso Mais o Menezes sofre Então Eu estou aqui Onde A projeção Você tem que aprender O Tite deixou um legado Que é a projeção Você faz projeção Na projeção O Palmeiras vai ser campeão brasileiro Ah eu fico assim Também fazendo a matemática Em relação ao campeonato Porque Hoje Essa rodada Hoje tem o Fortaleza e Grêmio E amanhã tem o Palmeiras Contra o Bragantino Né E o Botafogo Joga com O Atlético Paranaense Na Arena da Baixada Quem tem o jogo mais difícil Bílian Quais jogos Os Botafogo Palmeiras e Bragantino Botafogo e Atlético Paranaense Fora E o Palmeiras Atuando fora também E o Fortaleza E Grêmio Também fora Pro Fortaleza Fortaleza É Ó Medindo a força Das equipes E dos adversários O Fortaleza E você Zé O que você imagina Só essa rodada De Fortaleza É Você também né Pedro Tá com a cara de querer não Queria discordar Só pra tumultuar Mas não tem Eu vou discordar Fica tranquilo Exatamente Você tá aqui pra isso Então vai Quem que tem O Botafogo Pronto Botafogo contra o Furacão Botafogo só fica mais fomeito Quando ele vai contra Amigo Eu acho Eu acho Que é um jogo Muito perigoso Isso tudo Que você tá fazendo Como diria o Bener É jogar cabeludo Lembra quando você garantiu Que o Flamengo Ia ser campeão Eu falei do Botafogo Isso que eu ia falar Olha o Botafogo Bener Quando ele fez a previsão Que o Flamengo Era campeão O treinador Era o Tite Ele era o Flamengo Melhor treinador do Brasil É isso Eu não me engano Melhor elemento Competência 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 Eu defendo o Tite É pra você É pra você É pra você Você sabe a corrida de bastão É Quando o Tite entregou o bastão Pra Felipe Luiz Felipe Luiz tá lá Tem que correr Os 400 metros Mas olha lá Quem pegar o Flamengo Agora É outro Flamengo É o Flamengo Que vai fazer ponto pra caramba Até agora Não voltou a brigar Não voltou a brigar Porque a diferença é muito grande Eu tenho dúvida Você tem dúvida Pode perguntar Em caso Claro, óbvio Você pode Você tá aqui pra isso Pra responder Em caso de Título do Flamengo Em alguma das competições Citadas por você Tite também é campeão? É Não Por quê? Não, porque ele No campeonato brasileiro Ele complicou a situação Então se o Flamengo ganhar As vitórias As vitórias Não tiveram participação dele então Não E na Copa do Brasil As classificações anteriores Não tiveram Pontos perdidos Ah, ele só é isso O Tite tá martelando Nesse contrato brasileiro Ele veio enfrentar o Palmeiras Em São Paulo Agora eu tenho a minha segunda Principal dúvida O que o Tite fez a você Ou a sua família O Tite não fez nada A mim Esse ódio tudo é gratuito É só uma mágica Eu pedi uma entrevista pra ele uma vez E ele concedeu E foi legal E foi um papo muito bacana Eu elogio o Tite no campo de entrevista É Mas é que eu tava fazendo um projeto Porque aliás O meu projeto não deu certo Vamos voltar pra briga pelo título Porque era um livro É, você já falou a história Ele não deu a entrevista Ele não foi Vamos pra essa briga Palmeiras, Fortaleza E Botafogo Eu sei que o Tite Fica martelando na sua cabeça O Palmeiras vai enfrentar Um adversário O que é um adversário? O Tite é um triplex Na sua cabeça? Quem? O Tite Eu já sei Esquece o Tite Você parece que tá martelando Minha cabeça é dura, amigão Não é qualquer um que entra na minha cabeça A briga pelo título A briga pelo título Pra mim o Palmeiras Tem um jogo extremamente acessível O Palmeiras vai jogar um jogo Que é um jogo de campeonato paulista Bragantino aqui Entendeu? Então Bragantino que não tem muita ambição Não tem nada O Palmeiras vai chegar lá Grandão, entendeu? Então Proximidade e tal Logístico O Palmeiras descansado e tal Outra goleada? Pode até ser O Palmeiras pode até ganhar E ganhar bem Não acho que Botafogo e Fortaleza Vão fazer isso É aquela E aliás Até o saldo do Palmeiras Pode aumentar O Fortaleza é favorito Quanto o Grêmio? Sim Não Por causa da circunstância O Botafogo é favorito Quanto o Atlético? Sim Sim O Palmeiras é favorito Ou é muito favorito Quanto o Bragantino? Muito favorito Agora Bineira Eu vou fazer uma pergunta Pra vocês importante A gente olha Pra esse Botafogo Não vai me deixar por isso Que ele vem pra esse programa Agora eu vou fazer A pergunta pra você Você não vai lá É uma honra Entrevistar pelo Bineira Bineira no F90 Mas olha pra mim Olha pra mim Eu vou fazer uma pergunta Pra você agora O Botafogo Esse ano Por que que o Palmeiras Falou ali Eles não tem o mental Esse Botafogo Tem ou não tem o mental Pra ser campeão? Como o do Palmeiras Não Mas pra ser campeão Eu acho que o Botafogo Acho que a briga Nesse momento Eu vou virar meme Da do senhor do Fortaleza Eu sei o Pelodinho Fortaleza O Marcelo Patras Mas eu sou Vou ser realista Clubista? Clubista? Eu vou lembrar Contra o futebol Clubista 5% de chance do Fortaleza Ser campeão O resto dividido Igualmente Entre o Palmeiras E o Botafogo Igualmente É? Igualmente Então temos aí 47,5% Pelo elenco Qual é o mais admirável De todos os clubes Todos os trabalhos Do Fortaleza Fortaleza Como diria Calçade A média de dinheiro Investido por ponto O Fortaleza O Palmeiras também é Mas o Fortaleza É um exemplo Fazendo um fenômeno Pelo dinheiro Que tem pra investir Pelos resultados Que consegue Então o que eu mais Aplaudo de todos É o Fortaleza Mas eu olho o elenco Olho o elenco do Botafogo Olho o elenco do Palmeiras Esses foram elencos Montados Pra título de campeonato brasileiro O do Fortaleza não foi Então olhando pra isso Olhando pro potencial E tudo mais Eu acho que O Botafogo tem Mais jogadores Que o Palmeiras Acho que o Botafogo É um clube em ascensão Por que eu digo Que não tem o mental? Porque eu acho que o Palmeiras É Não permitiria Numa situação Contrária A que aconteceu Contra o Botafogo Na Libertadores Uma reação Que o Palmeiras teve Não permitiria Que o São Paulo Conseguisse chegar Aos pênaltis Como O Botafogo Chegou contra o São Paulo Agora O time do Botafogo É muito forte Ele tá construindo Essa parte mental E o Botafogo É tecnicamente O time que tem Mais jogadores Nesse momento Que resolvem partidas Do Campeonato Brasileiro O outro poderia ser o Flamengo Vamos esperar pra ver o que acontece E você falou do time O time tá cheio De selecionáveis O Almada O Luiz Henrique Savarino Igor Jesus Então Estão tudo aí À disposição Mas é o campo Que tá ajudando No mental do Botafogo Ou você concorda Que no jogo mental Ali você tem uma O Palmeiras um pouquinho Em cima Pelo trabalho Eu acho que Hoje O Palmeiras Vem numa ascensão Depois da saída Dos seus Outros Campeonatos E é natural Você ter uma tranquilidade Maior pra trabalhar O próprio Abel Fazer algumas substituições Mudanças de esquemas Táticos Essas coisas todas Eu acho que o Botafogo Vale ressaltar aqui O Botafogo Tem um treinador Que mudou a forma De pensar Da sua equipe É só lembrar Do primeiro jogo Primeiro jogo Contra a LDU Lá na altitude Ele coloca o time Pra jogar pra frente De lá pra cá Ele continuou dessa forma Ele vem aí O tempo todo Falando sobre Jogar dentro e fora de casa Da mesma forma Com a mesma intensidade Nós estamos vendo isso Que isso acontece Eu acho que Com exceção dos dois jogos Contra o Palmeiras E contra o São Paulo Especialmente contra o São Paulo No segundo tempo E o Palmeiras Faz o atípico Não vou falar de quem Porque eu não posso Ouvir de revelar a fonte A avaliação De alguns técnicos Terem enfrentado o Botafogo É que o time Aposta num jogo físico E técnico De nível muito alto No primeiro tempo No começo do segundo tempo E eles sabem Que vai cair A hora de tentar Jogar contra o Botafogo É dos 15, 20, 25 E diante do segundo tempo O problema é Você não conseguir suportar Os 45 É muito forte Tem que combinar Com o adversário Esse é o grande Mas eu acho Que é um conjunto De coisas Não é só A questão mental É a questão física A preparação física É boa Os jogadores São bons jogadores São bons jogadores Muita opção boa De banco de reserva São caras que Tem uma Tem versatilidade E a quantidade De jogadores No banco Para o Arthur mexer Ela é muito grande Muito Então eu acho Que o Botafogo Nesse momento Daqui a pouco Tem o Júnior Santos Voltando a fora Não é mais O Pedro O mesmo O elenco Do ano passado Com o olhar É muito melhor Botafogo Vamos calar rapidinho Botafogo De quem está Do ano passado Para cá Vai John Não estava Matheus Ponte Ali Que pode ser Vitinho Vitinho Matheus Vitinho chega agora Volta e meia Joga Matheus Ponte Dupla de zaga Bem melhor A esquerda Marçal que estava Mas antes era Depende Porque Não Você tem o Alex Telles Mas era o Cuiabano Agora é o Alex Telles Antes do Alex Telles Era o Cuiabano O Marçal já não era A primeira opção Antes do Alex Telles chegar Aí você vai para o meio Tudo bem Marlon Marlon Tudo meio Aí Gregor Você vai para frente O time desse ano passado É um bairro do time do ano passado É mais que ser um bairro O que eu estou querendo dizer Vitor É mais que ser um bairro Não é comparação É outro time Não é muito melhor É outro time É outro treinador É outro futebol Por isso que É de se compreender Quando ele sente Aquele incômodo da comparação Porque fica batendo Mas é outro papo Não é que é o mesmo time E mudou o treinador O jeito de jogar E a cabeça Não é outro time Você mudou tudo Se olha do meio para frente O Tiquinho hoje é uma opção É outra pegada O Tiquinho Quando ele começa o jogo Sem um homem de referência Você vai ter o Igor na frente Na frente não é Fisicamente Ele está No passado era um drama Quando o Tiquinho jogava Entra na frente O Igor hoje é um cara convocado O Igor hoje é um cara convocado O Tiquinho hoje é uma opção Cara Aí você está falando de Luiz Henrique Você está falando de Almada Você está falando de Savarino É outro papo Não dá para comparar Os caras foram criticados No ano passado Estão jogando bem E tem uma casca E tem uma casca Que eu acho que você carrega Você vai sustentar Em algum momento Que o Botafogo tropece E o Palmeiras vence Você inverta Posso inverter ali Uma situação de colocação Você tem um time Mais acostumado a lidar Mais acostumado a lidar Porque esse time Eliminou o Palmeiras Esse time eliminou o São Paulo No Morumbis Esse time não ficou flertando Com tragédia Você trocar a inversão Do primeiro para o segundo lugar É diferente Fertou com tragédia O Botafogo Calma, calma aí Tragédia? Fertou Me diz uma tragédia Uma tragédia Tragédia Não é eliminação Me diz uma tragédia Pelas libertadores Pelo Palmeiras Pelo amor de Deus Ser eliminado pelo Palmeiras Não é tragédia No final das coisas Ele tirou dois tricadões De libertadores Tragédia 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 E no ano passado Quando você inverte ali Do primeiro para o segundo lugar É uma queda livre Que você está perdendo Treze pontos de vantagem Você vai para o segundo lugar Você hoje ali Três pontos mais Dois pontos Uma rodada Você está em segundo lugar Isso não mexe com o teu mental Como mexeu com o ano passado Então tudo isso joga a favor do Botafogo O Biene fala O Bubu Acha que o Palmeiras pode chegar O fã do esporte Fala que o Palmeiras é mais favorito Que está igual Tudo bem Está igual Mas tem briga Não é ano passado Que o Palmeiras começava a decolar O Botafogo caindo E quando o Palmeiras inverteu Você sabia que o Palmeiras Não ia mais saber A troca de posições ali é normal Esse elenco é mais cascudo Você lembra que eu falei Do primeiro turno do Botafogo Do ano passado Sim Eu não acreditava no título Chegou um momento Que eu achei que o Botafogo sim Abriu uma distância de pontos Que não conseguiriam Mas você não acreditava Por instabilidade Não porque você falou Vai cair Você não gostava do futebol do time Exato Mas não foi porque você falou Vai cair 12 pontos em 4 rodadas Não foi por isso Você falava muito uma coisa Que se defende demais Sofre demais Com 7 chances de mais Você falava Cara o Botafogo não ficou no G4 Quando o Bruno Laje No ano passado Que goleou o Atlético de Madrid Esse meio de semana Fala ele bem Falou que No segundo turno com ele O time queriava mais E concedia menos chances Ele falou a verdade Só que aí os resultados não vinham E as pessoas achavam Que a culpa era do técnico Ou disso Aí o elenco chamou A responsabilidade Aí falou o Silvio Aí foi não sei o que Na verdade o problema É que a campanha do primeiro turno Ela foi merecida Porque ela não tem Influência de arbitragem Porque o Botafogo Conseguiu por méritos próprios Só que o futebol do time Não era tão bom O futebol desse time Por motivos óbvios Construção de elenco Gestão de equipe Qualidade dos jogadores Tamanho Do elenco inteiro De opções de jogo O time é muito forte O Botafogo tem nesse momento Uma das melhores equipes Do Brasil Olha para o banco do Botafogo Quando você chega no intervalo Ah impressionante Impressionante Mas sabe que há uma briga Muito grande Tietê Tiquinho Depende de quem vai estar Ticulado na lateral Você troca Na outra lateral você troca O Botafogo é consistente Eu acho que de elenco Até o Botafogo Tem mais opções Que o Palmeiras Mais 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 E aí vou estar voltando Vamos falar do Palmeiras Vamos falar do Palmeiras É Vamos botar tudo No Palmeiras É Não 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 Espera aí Rapidinho O programa está cadendo É impressionante Como esse Rodrigo Bueno Bubu né Ele fica incomodado Quando alguém elogia o Botafogo E vale destacar Vamos reparar Uma coisinha aqui Bem interessante Olha isso aqui Aqui atrás Estão vendo aqui Almada Rafael Veiga Esse aqui Não estou lembrando Quem é do Fortaleza Olha o Veiga Na frente do Almada E do Do Rapaz do Fortaleza Está em destaque Aqui o ombro do Veiga Na frente do Almada Ou seja O Palmeiras Já é o líder Do campeonato Tudo bem Almada vem aqui Conseguir a ordem De esquerda para a direita Vem antes Aí vem o Palmeiras E o Fortaleza Mas o Palmeiras não vem Em um plano secundário E o Botafogo No plano primário Não Vem ali os dois O Fortaleza e o Botafogo Atrás do Rafael Veiga É simbologia né É aquela coisa Bem nas entrelinhas ali Que pouca gente repara E a mídia está aí Entubando o Palmeiras Como Vamos dizer assim O favorito ao título brasileiro né A nossa função É dar resposta no campo Podem roubar a vontade Para eles lá Enfiar a pena Chegou ela abaixo Mas a gente tem que ganhar aqui Se a gente ganhar aqui A nossa parte A gente ganha esse título aí E aí Terão apenas que chorar Com a competição financeiro de novo É isso aí pessoal Fico por aqui Espero que a gente consiga ganhar O jogo hoje É importantíssimo Para a gente poder Pensar na data FIFA Dezoito Dezoito não São treze dias Eu acho Doze dias Sem jogo Com tranquilidade Sem ficar A mídia enchendo o saco Que o Palmeiras é líder E passou E agora já era E tudo mais Porque o Botafogo na frente Não Não acabou o campeonato Mas se o Palmeiras passar a frente Um pontinho que seja Por uma rodada Vamos falar que Ai acabou o campeonato Ai já era Ai o Palmeiras chegou Ai agora ninguém segura mais Vai ganhar todos os jogos E aí essa Insuportável que vai ser Então Vamos ganhar hoje Se Deus quiser Eu acho que Cara Acho que um 2x0 Lá dentro É bem possível Vamos lá Um gol de Gol de Almada E um gol de Igor Jesus Tá bom Para a gente Despachar aí Mais um adversário Essas próximas 10 finais Pela frente Eu sou o Rafael Fico por aqui Valeu pela audiência Curta, comente, compartilhe Se inscreve no canal E ative o sininho Para receber avisos Todos os conteúdos Que pingarem Aqui no canal Notícias do Fogão E até o próximo vídeo Rapaziada Valeu Salve o fogão Ó 2x0 hoje Vamos pra cima